Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui novamente no meu canal. Eu sou a Dani Adame, do Ateliê Madeirieti, e eu tô aqui pra ensinar um pouquinho pra vocês sobre pintura decorativa e MDF. Essa semana eu trouxe um projetinho super fácil, rápido e um pouquinho diferente pra vocês. Eu vou ensinar vocês a trabalhar essa plaquinha aqui, ó. É uma plaquinha simples, né, recortada a laser, que eu transformei num porta-recados. Isso mesmo, um porta-recados super diferente, com fio de rami e prendedores de roupa. Então, gente, fiquem comigo até o fim desse vídeo. Já se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Convidem seus amigos pra virem conhecer esse canal, tá bom? Ativem o sininho pra receber as notificações. E vamos lá aprender! Vem comigo! Então, gente, eu tenho aqui uma plaquinha crua, nesse modelinho aqui de ripas, e nós vamos trabalhar com esses estênceis aqui. Tanto os estênceis quanto a plaquinha são todos da Arte em Cortes, né, que é a minha parceira. E vocês podem estar adquirindo tudo isso aqui pela loja da Arte em Cortes, através do meu link parceiro, que é o www.artemcortes.com.br barra afiliado, barra Dani Adami. Então, vamos iniciar a nossa aula. Esse projetinho aqui, então, eu falei que a gente vai trabalhar com carimbo de nó de madeira, em cima da pasta de modelagem. Então, eu vou utilizar aqui uma espátula, essa espátula aqui é da Condor, de número 502. Ela é uma espátula maior, então, ela é mais fácil da gente estar puxando aqui a massa pra fazer esse trabalho. Então, eu vou pegar aqui uma massa de modelagem, e a gente vai colocar a espátula sempre pelas costas da espátula, tá? Puxando pelas costas da espátula. E a gente vai colocar aqui, ó, em cada ripinha, a gente vai colocar um pouquinho e vai puxar, ó, tá vendo? Vocês vão puxar, trazendo. Ela vai ficar fininha, tá? Ó, alisei, certo, gente? O meu carimbo de nó de madeira é um carimbo maior. É o mesmo sistema da tinta. A gente vai pôr aqui, ó, vai arrastar e vai virando, ó. Certo? Ele prende um pouquinho mais. É isso aqui que eu quero. Aí, gente, eu vou dar uma acelerada na secagem aqui dessa massa. Como ela tá fininha, ela não vai demorar pra secar. Mas vocês podem aguardar a secagem natural. Ó, uma meia horinha, deixando assim num lugar ventilado, seca tranquilamente, tá bom? Então, gente, podem ver, tá sequinha, certo? Agora a gente já vai começar a trabalhar aqui em cima. Eu vou utilizar essa tinta da glitter aqui, que é o azul caribe. Eu sempre agito o frasco, pra que o pigmento da tinta se misture. Vou colocar um pouco dessa tinta na minha bandeja. E vou pintar agora com o meu rolinho, certo? Eu venho aqui, carrego o rolinho, trabalho essa tinta aqui, olha, no rolinho. Vocês vão ver que essa placa é uma placa super fácil de fazer e rápida. E a gente vem descarregando o rolinho, a tinta, em cima dessa placa. Nós vamos dar duas de mãos, tá? Aí, gente, olha, duas de mãos e ela ficou desse jeito, certo? Esse tom de azul. Aí, eu, essa plaquinha, olha, vocês podem notar que ela já vem com uma marcação a laser aqui, da onde vai ser, é, dividindo as ripas. Eu vou pegar uma régua, eu vou vir em cima dessa marcação e com o estilete eu vou aumentar, eu vou deixá-la mais fundinha do que ela tá aqui, tá? Então, a gente vem com a pontinha do estilete, ó, segura firme e puxa, fazendo aquele falso ripado. Isso aqui que eu quero. Agora, o nosso trabalho é super simples, gente. Vocês vão ver que não vai ter segredo. A gente vai trabalhar com esse tipo de pincel aqui, que são pincéis de cerdas duras, cerdas naturais. Então, a gente vai vir agora com o marrom, café, e nós vamos marcar essa parte aqui pra fazer esse desgaste na tinta. Dá essa impressão desse desgaste aqui nas beiradas, tá? Então, a gente vem aqui, olha, com o nosso pincel. Eu vou pegar esse aqui da Condor, o número 22. Vou molhar na tinta, descarrego, e venho aqui, olha, de fora pra dentro, ó, puxando. Aqui nesse meio, ó, na divisão aqui, com a mão bem levinha, gente, eu vou passar pra fazer essa sombra e dar uma escurecida nessa divisão aqui, né? Sempre descarrega o pincel. Aí, a gente fez o comecinho. Alguns lugares, eu vou entrar mais com o marrom, pra fazer um desgaste maior. Aí, gente, olha, isso aqui que eu quero. Nós vamos pegar uma lixa, pode ser uma lixa 220, e a gente vai dar uma lixada por cima dessa massa aqui, pra marcar os veios de madeira que fez aqui em alto relevo. Isso aqui, ó. Vai ficar bem marcado os veios de madeira, tá vendo? Aí, a gente vai vir agora com essa tinta metálica, da glitter também, metálico azul turquesa, com um pincel de cerdas duras, de cabo amarelo. A gente descarrega também, e nós vamos dar uma clareada, de levinha aqui, olha, em alguns lugares aqui no meio. É como se fosse uma pátina seca, tá? Com esse mesmo pincel, a gente vem com a tinta branco supremo, e vai fazer esse mesmo processo. Eu vou molhar ali, tirar o excesso, e a gente vai clarear em mão bem levinha, tá? Em alguns lugares, a gente vai passar um pouquinho do branco, ó. Isso vai dar mais ênfase ainda a essa textura que eu fiz aqui, de fundo. E vai dar uma iluminada. A gente faz isso mais aqui no centro. Olha que lindo! Agora, gente, nós vamos ver com um pincel pituá, eu vou usar esse aqui, o número 8, e esse stencil aqui, da Arte em Cortes, que é da coleção de 2019, é o 005. Vocês podem encontrar as referências todas na descrição desse vídeo. E a gente vai trabalhar com a tinta preta. Vou molhar o meu pincel pituá na tinta, e vou descarregar num papel toalha. Vou posicionar o meu stencil aqui, essa folhagem aqui, nesse pedaço, olha. E a gente vem com o pincel pituá em pé, mãozinha bem leve, e a gente vai fazendo movimentos circulares, para preencher esse desenho aqui. Isso aqui. E vou deitar um pouquinho esse galho, que eu quero que essas folhas venham para cá. Então, vou de novo molhar lá no meu preto. Agora, eu vou virar o stencil. Aqui, olha, vocês vão notar que tem um galho. Deixa eu ver, deixa eu chegar pra cá, pra pôr aqui. Só que ele começa de cá. Então, eu vou trabalhar com o stencil do outro lado. A gente vai posicionar o stencil aqui. E nós vamos trabalhar agora com esses galhos da parte de baixo aqui que tem. a gaiola, os passarinhos. E a gente vem da mesma forma. Assim. Agora, eu vou trabalhar com esse stencil de música aqui. Esse é da coleção de 2018. Eu vou jogar algumas partes disso aqui, aqui perto do passarinho. Só que eu vou fazer esse stencil aqui com a tinta azul turquesa, a metálica. Pra dar mais uma clareada aqui. Então, a gente vem com o pincel pituar. Tira o excesso. Vai ser bem clarinho mesmo. E a gente vem jogando essa partitura aqui com as notas musicais perto do passarinho. Assim. Conseguem ver? Vou jogar um pouquinho aqui. E uma outra aqui, ó. Aleatório, tá, gente? Certo, gente? Super fácil, né? A parte da frente tá praticamente pronta. A parte de trás, eu vou fazer aqui com vocês. Uma pintura chapada. Vou usar a tinta preta. E vou pintar com o pincel e alisar com um rolinho. pincel da Condor, série 424, número 22. Umedeço o meu pincel na água. Trago essa água que ficou nas cerdas pra trabalhar a tinta. E nós vamos fazer a nossa pintura chapada aqui. Aí, pessoal. A parte das costas da placa, duas demãos da tinta preta. Passei a primeira, lixei, passei a segunda. Perfeito. Cobertura perfeita, olha. Então, gente, a plaquinha está praticamente pronta. Agora, a gente vai envernizar. Tem muita gente me perguntando como eu envernizo minhas peças. Eu vou trabalhar aqui nessa placa com esse verniz acrílico brilhante. Certo? A gente vai passar juntos aqui pra vocês verem como eu faço. Então, eu tenho um pincel macio, lego, olha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. A gente vem... Às vezes, eu até despejo um pouquinho assim na peça, olha. E espalho com o pincel. Venho com um rolinho seco e dou uma alisadinha pra tirar o excesso e deixar ele bem uniforme. Olha, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Ele fica um brilho super discreto. Não é uma coisa muito chamativa. É um verniz muito bom. Eu vou envernizar só essa parte da frente pra vocês verem. Depois, eu envernizo a parte de trás. Agora, nós vamos trabalhar os nossos prendedores de roupa. Como que eu pintei isso aqui? É muito fácil, gente. A gente desencaixar isso aqui, ó. A gente pega e dá uma torcidinha assim, olha. A gente desmonta o nosso prendedor de roupa. Ele é baratinho e é uma opção bem criativa pra quem não quiser comprar aqueles ganchinhos de metal. Então, eu pintei com a tinta vermelho vivo. Eu pintei um. A gente simples, a gente molhou lá o pincel na tinta e vem passando. Isso aqui é sem segredos, tá? Então, eu vou pintar esse de vermelho e o outro de amarelo. Aí, pintadinho. Um de vermelho, outro de amarelo, certo? Agora, essa parte que é reta é a parte que a gente vai estampar. Então, eu optei por estampar com carimbo, certo? Eu vou pôr um pouquinho da tinta preta aqui de novo. Vou vim com o rolinho. Trabalho bem esse rolinho na tinta preta. Vou estampar com um carimbinho de bolinhas, né? Vem aqui, ó. Passo de levinho. Vou estampar. Vou ao contrário agora. Vou estampar esse aqui. Olha lá. Olha. Passa de novo. A cada carimbada, a gente tem que carregar o carimbo de novo. Assim. E esse que parece uma colmeia. A mesma coisa, ó. Certo, gente? Aí, é só a gente montar novamente o nosso prendedor. A gente vai encaixar a ponta aqui em um lado. e essa outra ponta a gente encaixa do outro. Aí. Certo? E a gente vai fazer isso com o outro. Aí, pra finalizar a nossa plaquinha de recados, eu peguei fio de rami. Eu vou medir aqui. aqui, vou dar a volta e amarrar aqui atrás. Então, eu corto um pedaço. Olha. Vocês, como ele tem esses dentinhos aqui, ele é facinho da gente prender. Eu quis colocar ele mais tortinho. Certo? E a gente vira aqui na parte de trás. Olha. E dá um nó. Isso aqui, olha. Aqui, a gente vem e coloca o nosso prendedor aqui. né? E ele vai ficar assim, gente. Aqui, você pode prender os papéis com os secados. É uma placa bem levinha. Dá pra você, dependendo, colocar até fita dupla face aqui, pra colar onde você quiser. Ou, se preferir, vocês podem depois pregar um ganchinho daquele de pendurar quatro aqui atrás e pendurar pra decorar. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. se gostaram, deixem seu like aqui embaixo, compartilhem esse vídeo aí nas suas redes sociais, pelo seu WhatsApp. Vamos levar arte pra bastante gente. Certo? Me sigam aí pelas redes sociais. Eu vou deixar aqui do lado todos os endereços pra vocês. Por lá, vocês podem me acompanhar, acompanhar o meu trabalho no dia a dia, que eu sempre tô postando coisas novas. Tá bom? Se quiserem comprar as minhas peças, o endereço é esse aqui, tá aparecendo aqui embaixo. Certo? Podem entrar lá, escolherem o que quiserem, que eu envio pra todo o Brasil. Tá bom, gente? Semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar de volta trazendo uma proposta, um projetinho bem legal pra ensinar vocês. Grande beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.